Ambientes aconchegantes sempre transmitem calma, não é mesmo? E uma das características principais do Provençal é exatamente o aconchego. E quando a gente pensa em Provençal, às vezes a gente imagina só o Provençal branco. Mas o Provençal, ele é mais que o branco. Ele remete àquele aconchego do Rosé, por exemplo. A Calmaria da Lavanda. Os tons pastéis de maneira geral, principalmente em combinação com o floral. E por que não os tons de madeira maravilhosos, em combinação com o branco ou com o chá branco? A Calmaria da Lavanda. A Calmaria da Lavanda. Enfim, o ambiente Provençal é sempre muito mais bonito e muito mais aconchegante. Agora, o Provençal da Bellecler, o Provençal da Kleiner Shine, é um Provençal ainda mais especial. É elaborado, assim, com detalhes minuciosos. E o resultado final? Uma peça extremamente bem acabada, de excelente durabilidade, de uma resistência ímpar e de uma beleza indiscutível. Indiscutível. A Calmaria da Lavanda. A Calmaria da Lavanda. A Calmaria da Lavanda. E aqui na Belle Eclair você vai encontrar desde um porta-retrato até um estofado, um móvel mais elaborado ainda. Você encontra aqui a decoração para casa toda, para qualquer ambiente, inclusive ambientes de lojas, por exemplo. Dá uma passadinha aqui na Belle Eclair e conheça o verdadeiro provençal, aquele que realmente leva a gente ao aconchego, à paz, à tranquilidade. Enfim, você vai se encantar. Quando você entra na Belle Eclair você já percebe a diferença. Belle Eclair É o charme do provençal em cada detalhe. Aqui na Avenida Independência, esquina com a Dona Eugênia, em frente à Caixa Econômica. Vem com bastante tempo porque, olha, tem muita coisa linda aqui na Belle Eclair.